Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise econômica da criminalidade no Brasil com dados bastante chocantes mas antes de qualquer coisa vamos deixar bastante claro eu não acredito que a pior coisa da criminalidade seja a questão econômica é óbvio, é evidente que o principal prejuízo e prejuízo incalculável da criminalidade é a perda da vida humana, o homicídio, o atrocínio, o estupro, enfim é o custo humano porém, como a gente não costuma ter análises econômicas em relação à criminalidade esse vídeo é dedicado especialmente para isso com números bastante interessantes sobre a economia, sobre os custos econômicos da criminalidade no Brasil o Brasil está entre os países, entre os 10% de países com as maiores taxas de homicídio do mundo mesmo tendo só 3% da população mundial, o país concentra cerca de 14% dos homicídios de todo o globo as taxas de homicídio brasileiras são semelhantes à de Ruanda, República Dominicana, África do Sul e República Democrática do Congo pois é, ruim assim a evolução da taxa de homicídios na última década também foi significativamente heterogênea e o que isso significa? aumentou muito mais em umas regiões do que em outras enquanto, por exemplo, no sudeste, especialmente no estado de São Paulo, o número de homicídios caiu no norte e no nordeste o número disparou em São Paulo nós temos 10 homicídios por 10 mil habitantes em algumas capitais do norte e do nordeste, como Belém, Salvador, Fortaleza e São Luís além da micro região aqui do entorno do Distrito Federal tem taxa de homicídio acima de 50 por 100 mil habitantes ou seja, 5 vezes a taxa do estado de São Paulo agora vem um dado que, assim, economicamente é bem chocante e que eu fiquei impressionantemente impressionado impressionado da impressão que saiu desse número aqui que ficou, eu fiquei bem realmente, ó pra cada homicídio de um jovem de 13 a 25 anos o valor presente da perda da capacidade produtiva ou seja, o que o país perdeu o que o PIB perdeu da capacidade produtiva desse jovem que ele vai produzir da sua vida é de cerca de 550 mil reais a perda cumulativa da capacidade produtiva decorrente dos homicídios ou seja, somando todos os jovens todos os velhos todas as pessoas de meia idade todo mundo que morreu a capacidade produtiva de todo mundo que morreu entre 1996, ano que eu nasci e 2015 superou 450 bilhões de reais 450 bilhões de reais é o que o país perdeu que merda, hein? sabia não? apenas levando em consideração um crime que é o crime mais grave de todos que é o homicídio 450 bilhões de reais é o triplo, o quádruplo do que a gente investe em educação hoje é praticamente todo o dinheiro necessário pra gente garantir saneamento básico pro país inteiro ou pra gente ter uma infraestrutura no caminho de um primeiro mundo pra gente ter um trem-bala fazer um trem-bala, por exemplo sei lá, do estado de São Paulo até o Rio de Janeiro como se falava ali passando pelo interior passando por Campinas é muito mais barato 450 bilhões de reais 450 bilhões de reais dá pra fazer uma edição do Big Brother lá, dá um milhão aí você pega 450 bilhões aí você divide por um milhão quanto é 450 bilhões dividido por um milhão? aí vocês que são de exatas eu sou de humanas eu sou de direito e quem é do direito não sabe fazer conta dá o que? dá 450 mil mil edições de Big Brother dá pra fazer muito Big Brother com esse dinheiro apesar que eu acho que é melhor realmente perder esse dinheiro do que fazer do que fazer tudo isso em Big Brother e os custos econômicos da criminalidade cresceram muito de forma substancial entre 1996 e 2015 de 113 bilhões de reais pra 285 bilhões de reais isso equivale ao incremento real de 4,5% ao ano vamos dar uma olhada de como é que esse 4,5% é formado segurança pública 1,35% do PIB segurança privada 0,94% do PIB segurança privada são os seguranças os carros os carros fortes o carro blindado colete à prova de base que você compra o condomínio fechado câmera de segurança etc escolta privada seguros e perdas materiais 0,8% do PIB custos judiciais 0,58% do PIB perda de capacidade produtiva 0,4% do PIB engarceramento 0,26% do PIB e os custos de serviços médicos e terapêuticos das vítimas 0,05% do PIB um total de 4,38% da renda nacional ou seja 4,5% do PIB indo pro ralo da criminalidade em vez de ser investido e poderia ser investido em muita coisa poderia estar gerando muito emprego poderia estar gerando muita renda mas está indo para o ralo da criminalidade né entre 96 e 2015 a gente teve um aumento nos gastos de segurança pública no patamar de 170% na segurança pública e 135% no setor privado porém esse aumento de gastos não significou uma melhor segurança porque o número de homicídios saltou de 35 mil para 54 mil ao ano ou seja o problema da segurança pública não é simplesmente problema de dinheiro não basta ficar jogando dinheiro precisa ter gestão precisa ter uma nova estrutura de polícia eu pessoalmente já falei em outros vídeos defendo o ciclo completo de polícia espero que a gente avance nesse sentido ou seja gente 4% do PIB só em segurança pública a gente tem 1.65 milhão de trabalhadores em segurança privada mais de 1 milhão e meio de pessoas trabalhando em segurança privada os gastos de segurança privada triplicaram de 96 a 2015 foram de 20 para 60 bilhões de reais isso sem falar os custos de perda produtiva custos de seguros e danos materiais custos dos processos judiciais enfim é custo infinito e tudo isso para dizer que a questão da criminalidade envolve muito mais a economia do que a gente imagina do que parece a gente poderia ter muito mais dinheiro para investimento em infraestrutura que é emprego imediato você começa uma obra hoje hoje mesmo você já tem emprego hoje mesmo você já contrata engenheiro já contrata pedreiro já contrata médio de obra você já começa a contratar os fornecedores dos caras que vão fazer o tijolo do cara que faz a pá que o pedreiro vai usar do cara que faz a roupa que o pedreiro vai usar e os empregos indiretos a comida a marmita que o pedreiro vai comer e tudo o carro do engenheiro e tudo já começa a fazer uma movimentação gigantesca na economia e hoje o setor que mais sai prejudicado na nossa crise econômica é o de infraestrutura praticamente nada vai pra infraestrutura e com isso nós não temos a geração de emprego com investimento que nós poderíamos ter o problema da segurança pública é muito mais profundo muito mais complexo e tem muito mais implicações do que parece e por isso precisa ser feito com profundidade e com seriedade coisa que muitas vezes radicais de ambos os lados tanto de direita como de esquerda não fazem um quer soltar todo mundo outro quer matar todo mundo nenhum dos pontos soluciona o problema mesmo porque a grande questão da segurança pública brasileira tá no processo de investigação não adianta ter a maior punição do mundo se o culpado não é investigado se você não consegue encontrar o culpado e não adianta você soltar todo mundo porque você efetivamente incentiva o crime e dá pro cara que é mau caráter pro cara que já decide entrar na vida do crime porque entrar no crime é uma escolha e é importante deixar isso claro você facilita a decisão desse cara beleza? é isso aí esse foi o vídeo de hoje e aí eu peço que vocês aí cliquem aí se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo e chuvelevos pessoal já tá vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL você vai conhecer cada um que tá aí dentro do Movimento Brasil Livre quem tá na frente quem tá por trás quem tá do lado quem tá na diagonal e também do impeachment todas as reuniões Michel Temer Eduardo Cunha todos os atores envolvidos você vai saber exatamente o que aconteceu compra aí não vai ter golpe ponto com ponto BR que tá na frente